Agora eu vou ensinar como trabalhar com um logo de repetição chamado ForIt. Ele é muito útil para trabalhar com interação de arrays. Então você pega um array e simplesmente exibe os valores desse array utilizando o ForIt. Ele é muito mais utilizado nesse cenário. Ele é muito mais utilizado também por conta da sua facilidade para interar arrays. Exatamente isso que eu vou mostrar agora para você. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Nesse arquivo eu já vou criar um array com os valores. E para mim imprimir os valores deles, basta simplesmente, então, como nós já sabemos, imprimindo posição por posição. Name 0, 1, 2, até o tamanho que eu tenho essa array aqui. Porém, nesse caso aqui, é muito inviável fazer isso. Eu posso, então, utilizar o For, como nós fizemos na última aula. Ou seja, nosso último exemplo, para exibir os valores desse nosso array aqui. Eu posso simplesmente utilizar o ForIt. Então a síntese é muito mais simples. Então eu faço ForIt. E aqui eu vou, então, passar names, que é a nossa variável com os valores. É interessante que essa variável esteja no nome do plural, já que essa é uma coleção de valores. Essa. E a variável vai receber cada valor desse loop aqui. Eu vou chamar ela de name no singular. Elas têm que ter nomes diferentes. Pode ser name, n, o nome que você quiser. E aqui, se eu quiser imprimir o valor, basta simplesmente a gente fazer echo. Name. Dessa forma aqui. Ao abrir aqui, pode ver que você está imprimindo com sucesso. Note que a síntese dele é muito, muito simples. Inclusive, mais simples ainda que é o For. Simplesmente passamos aqui o nosso array com os itens. E a variável vai simplesmente receber o valor de cada posição aqui. Então logo o name na primeira posição, ou seja, no primeiro loop aqui, em primeira instância, aqui ele repetiu. Tinha esse valor, logo depois esse, esse, esse e assim por diante. Então, sem dúvidas, utilizar o ForIt é muito mais simples para interar arrays aqui. Para exibir o conteúdo de arrays. Aqui, se você quiser exibir de uma forma mais amigável, basta simplesmente escapar a variável key, entre aspas duplas. Outro ponto interessante aqui, no caso do ForIt, é que se você quiser, por exemplo, exibir por algum motivo a chave do array, toda a gente sabe que ele tem chave e valor, eu posso fazer isso. Então aqui eu faço a chave, vou chamar de key, index, se não você quiser, ou chave, não em português mesmo. Então o nosso name aqui, ele é o value. Se eu puder chamar esse name de value, eu posso achar em mim mesmo, tanto faz. E se eu quiser imprimir a chave dessa array aqui, vou só escapar aqui, a variável key, que é a chave, você vai ver que eu vou imprimir. Lembrando, nesse caso aqui, nosso array, nós não colocamos chave e valor, simplesmente definimos ele de uma forma mais simples. Então logo a chave desse cara aqui é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu toalhes aqui, veja que a chave do primeiro é 0, 1, 2 e assim por diante. Se eu tivesse um array que tivesse chaves e valores, vou comentar aqui que era um array com chaves e valores, pronto, simplesmente criei um array com chaves e valores, chave, valor, chave, valor. Se eu atualizo aqui, veja que ele imprime com sucesso, então chave e valor, chave e valor. Tem essa opção também que você tem para entrar a array. É opcional utilizar esse formato aqui, ou seja, recuperar a chave do nosso array, que é o índice do array em si. Você pode ou não exibir esses valores. Enfim, cada caso é um caso. Dependendo de um caso, você vai precisar utilizar essa chave e valor. Dependendo de um caso, simplesmente o valor aqui, que é o próprio name, que é o próprio valor em si que eu quero exibir, já é o suficiente. Então você tem essas opções aqui para trabalhar com o ForAid.